Causos de assombração Você usa alho com casca? Dizem que alho com casca é bom pra proteção, contra coisa ruim O caboclo entregou a boiada, o boiadeiro entregou a boiada, a sua comitiva Na volta pra casa, foi cada um entrando pro seu caminho, né? Sobrou o último boiadeiro e ele veio pela estrada ali, no seu cavalo Numa certa altura ele ouviu um choro de criança Criança abandonada na beira da estrada, bem novinha, bem novinha Aí ele pegou pra levar pra casa, né? Pra tomar conta Chegando a certa altura, na travessia de uma ponte comprida, né? Uma ponte alta de um mil largo, ouviu-se embaixo da ponte Umas vozes tipo, joga ele aqui pra nós, joga ele aqui A criança respondeu, não posso jogar ele aí não, porque ele come alho com casca Aí o baqueiro, o boiadeiro, ele ficou assustado Mas uma criança dessa idade falando Aí eu uso alho com casca mesmo, pra espantar coisa ruim Me depender quanto é coisa ruim Coisa ruim E isso que é o cão Esse é o cão disfarçado de criança Ele pegou no susto e jogou a criança lá embaixo Dentro do rio, debaixo da ponte Então tomou uma procisa aí E jogou o cavalo a galope Não quis nem saber se a criança Desapareceu no ar Ou se caiu lá embaixo e foi se juntar com os colegas dele lá Ou se virou um morcego, né? Que desapareceu pelas brengues, etc e coisa e tal Chegou em casa, ele contou pra esposa Que contou pra mãe Que contou pra tia Que contou pra avó Que contou pra vizinha Que contou pro sobrinho Que contou pro marido Tinho, pro avô Chegou até aqui, eu tô contando pra vocês Que vão continuar contando Por aí a foto Será que será que será que será que será que será que é uai no meu espado Que rezou a infancia do povo